A Pai do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs, aqui quem vos fala é o vosso irmão Valclemar. Aí um pouquinho da minha história, da minha trajetória, quando no início congreguei na Igreja Deus e Amor, agora congregando na Igreja Pentecostal, Arca Primitiva de Jesus. A Bíblia diz, no livro de 1 Pedro, capítulo 3, no versículo 8, O Senhor nos fala assim, Amém? Então, o Senhor nos chama, não para complicar, para contender, mas para juntos obedecermos a Bíblia e caminhar ao céu. O Espírito Santo nos ajuda, porque não importa bem qual igreja nós estamos congregando, Mas importa o obedecer e cumprir o id de Jesus. O Senhor, Ele pede para que nós não viemos ser contendeiros, mas sim, glória a Deus, aleluia, Amigáveis, mas sim, amando, tendo misericórdia, mas sim, não sendo injuriador, não tratando mal por mal, Mas antes, pelo contrário, abençoando, bem dizendo, porque para isso nós fomos chamados, diz o Senhor, Aqui, onde eu li em 1 Pedro, capítulo 3, no versículo 8. A palavra de Deus é bem clara, quando ela nos fala, que esse dote, esse chamado, não vem de nós, é dom de Deus, É uma herança que o Senhor nos deixou, através de Cristo Jesus. Então, para que nós alcancemos as bênçãos, precisamos agir assim também, amém? Então, está aí um pouquinho da minha história, que o Espírito Santo os abençoe, Que o Espírito Santo fale mais em cada coração, que o Espírito Santo nos conduza ao céu, ao arrebatamento. Estamos unidos juntos em oração, aguardando a volta de Jesus, ou a ressurreição dos mortos, ou a trasladação de nosso corpo, né? Amém? Deus abençoe, fique todos na paz do Senhor Jesus. Graças a Deus.